Vai sair muito irmão boa dessa batalha Essa vai vir, que é das antigas É assim ó, vem, vem, vem Eita porra, eita porra A batalha do museu é só Eita porra, eita porra Eita porra, a batalha do museu é só Eita porra Eu boto em prática, já que a camisa é do Simpson Você morre nas margens plácidas Então, olha só que eu já boto em prática Até porque eu tenho conhecimento e didática É isso que eu faço, olha só que se encerra Sinto muito, olha só que cê perde aqui nessa guerra Até porque cê se assemelha Eu sinto muito, não sou hot, mas arranco sua orelha Margem plácida, olha como esse MC é vacilão Do tipo que vai às margens do Ipiranga só pra pedir informação Não dá pra te entender, meu aliado Até porque você fez um verso, só que tá todo errado É, cê falou até de informação Falou que cê era didática, mas você não é não Até porque cê sabe, eu vi de novo Me formei pra professor pra propagar didática Para o meu povo Ipiranga, mas sem gosto de TQI Falou de Ipiranga, você não tem nem posto de MC Do que que adianta falar de informação? Mesmo assim a sua cara aqui vai cair nesse chão Meu parceiro, só que agora eu te apago Não esquece que nem todo posto São dado pra quem merece o cargo Até pra te entender Só que o meu aliado Cê tá do lado do Senado E ali tá tudo errado É cargo de conhecimento, então se aprofunde Trouxe carga pesada de rima mais do que Antônio Fagundes Então, até porque você é ruim Se assunto é carga, cê já tá viciado em perder pra mim Só que você é muito fraca, ainda é invisível Você é carga, eu cargo a explosiva pra MC combustível Com MC combustível, com MC combustível Com MC combustível, com MC combustão Que tem pedágio de rima e não vem nem combustão Então, é melhor cê ter uma condução Porque pra ganhar de mim hoje cê não vai ter condição Ele pede a ajuda de rima e não tem nenhum busão Você pede a ajuda de rima, MC não paga não Aí, porque você sabe, eu tô aqui na sessão Eu não vou pagar não, porque de F é sonegação Muita rima Monstro apareceu, olha pra mim Flaga Não adianta passar pano Sabota, falou que o pano rasga Por isso que eu tô aqui Não sou pau no cu Representando sabota Da zona norte à zona sul Porque você tá ligado Eu não como milho Mas eu tô tipo sabotagem Cuidado com o gatilho Na favela várias mina De mil e dia Sonhando em ser princesa E só sobra sorveteria Só sobra sorveteria Só que agora não tem molho Não quero ser o que entrega Quero ser o pitiçaiolo É isso mesmo Na batida o pano rasga Só que é quando cê não passa Mas ele vai mudar de vida É isso que acontece O estresse que gera Só que tá tudo bem, irmão Hoje eu ativo minha fera Cê não entende, mano Eu tô insano É particular E eles particular Pra poder mudar o plano Mudar de vida Acha que é fácil resistir Eu tô aqui pela luta Dos que não tem direito De desistir Porque é assim, irmão Falar de mudar de vida É fácil O livro inteiro é bom Fala o tempo é fácil Amigão, por isso mesmo Eu tô tipo o cab É só fogo num estopim Porque meu rap cabe Eu faço a rima de verdade Na essência Resista a desistir Pois quem ama Não desiste da desistência Quem ama Não desiste da desistência Desistir e acordar No outro dia Isso sim que é resistência Porque, irmão Olha assim É um leão por dia Por isso que eu já matei Mais de dez gatinhos Amigão Sabe por que eu sou fiel? Cê mata um leão por dia Eu na cova com dez Sou o Daniel Cê não entende Como eu faço na batida Não é um leão por dia É mil linhas Não é de vida Ah, tá vendo, irmão Você tá igual a Joyce Não é o Daniel da cova Do leão É votação do The Voice Olha, irmão Que fraqueza Tá tipo a Carla Pérez Você vai perder O tomurica Puro suco e Pérez Amigão Cê não entendeu Que agora cala Realmente Eu tô no The Voice E as cadeiras viram Pra eles verem Que o que canta Não é só bala A Riemet A Bala canta igual o Catarse E eu vim com o Pretinho Eu falei pra ele se mudar Para São Paulo Só que o Balota no Rap Ele não é unido Ele preferiu ficar em Brasília Pob pra poder falar pros outros Valorizei meus amigos É tipo ele assim Que continua o cara E é zoeira, mano Não leva pro coração Mas eu preferia você ganhando Dos Raifado Representando a quebrada E não anda de fusão Eu valorizo os amigos no caminho É claro que cê quer ir pra São Paulo Ser um cosplay do Tavim Né, Fiz? Sabe por que eu falo no versado Cosplay de Tavim Porque de BMI, ó, já deu errado Isso que você tá tentando Mas cê vê que no Rap hoje eu chego insano Tá ligado Que eu brinco aqui, mano Faz melhor Que acha que por quem é pequeno Eu vou ter dó Não, não vou pra São Paulo Fazer o cosplay do cara Porque agora Isso aqui não é ver viagem É porque eu queria ver os dois Botar na minha frente Não, é o 11 Pelo amor Não vou ter coragem Não, não vou ter coragem Mas já acabou Cê sabe, mano Então já respira um instante Cê não tem que tentar sorte Em São Paulo no Rap Volta lá pro Twitter Que cê estourou no brega funk Então vou falando, Balota Esse que é o caminho É brega funk Sim, a parceiro Respeito Facilita Ô meu Deus A rima em brasa Olhando você Dançando Graças a Deus Que tua mãe tá em casa A rima é massa Mas olha as vergonhas Que o filho dela passa Tudo bem A minha mãe não é igual o Balota Se não for no bag O que é o grafão que é o passe e o tudo lá que o esquema, sei lá, doença transmitido por esse mundo, um pensamento tão profundo que eu nem tô aqui, eu te pergunto quais as razões de você rimar, pra você se pronunciar um MC. A minha razão de rimar é pra virar lenda, não sei qual que é o seu esquema, só que espero que me entenda, então tá bom, você agora arrumou problema, meu parceiro, que que é isso? Sua alma não transparência e não tá serena, agora você tá cochilando, sabe porque que eu tô te gastando, te amassando, cê naufragando, é por causa que você tá boiando, e sabe quem tá te matando, digão, porque cê tá no meu oceano, aí ó, é porque não entendi seus planos, não você tá falando que eu tô cochilando, eu não entendi, ou seu tal de MC, é porque minha correria, tô sete dias sem dormir, tá sete dias sem dormir, não tenho nada a ver, meu parceiro, você correu, eu não tô pronto pra correr, mas tô pronto pra bater, você quer se esconder, meu parceiro, nem vale a pena dizer, como é que cê se diz ser sujeito homem, jazinho ditado, ou fico beixo ou fico come, entendeu agora mesmo, tudo não se consome, mas é porque vou aqui agora, representando até ao cinto Eu não sei se você é um malandro, o meu ditado é diferente, eu fico rico, eu morro tentando, agora eu tô em santo, parceiro, pra você, como é que eu não passo pano? Aí ó, esses papo aí tá muito feio, não entendi, tentando ficar rico, o cemitério tá cheio, esse é um bagulho, rapaz, só com a esperança no meu coração, que nunca vai faltar. Então tá, meu parceiro, cê é aliado, cemitério tá cheio de drogado, de condenado e amassado mas aí, não entendi o ditado, sabe o que aconteceu, extraordinário, mas não entendeu o legado É isso aí, rapaziada, primeiro rock pesadão, vai... Eu não vou bagaçar tudo, a coisa louca, só que eu tenho que usar o armamento que sai da minha boca, não tomo uma facada aqui, ou MC, mas se eu dar facada com rima, ele vai ouvir, por isso que eu tô operando dentro do sistema, pra eles eu sou o terror, eu sou o problema, não brinco, meu parceiro, comigo não tem problema, nem velhador rouba igual O NG rouba assim, arma que sai da sua boca, vacilão, eu não sabia que merda hoje em dia tinha virado munição, é por isso mesmo que esse munição, Gomes faz a rima de verdade sem predomínio ou premonição, cê quer dar facada no Bolsonaro, eu faço rima de verdade porque o rap vem ser meu salário, eu faço essa parada mesmo na moral, não dou facada porque o bem que me trazem, eu não taco com mal. Mas eu taco mal porque é fascista, esse é meu papel, na pista eu sou artista, cê fala do que sai é munição, eu sou ancestrais, o que sai é muito amor, sempre dá minhas cordas por trás. Ele é fascista, só que agora é o detalhe, avisa pra quem votou que os fascistas não tem menor do G no baile, a rima é de verdade mesmo aqui tranquila, se você se igualar ao fascista cê fica na mesma fila. Mas não iguala ao fascista, nem vota com eles no baile, é só você apresentar pra ele uma roda de freestyle, levanta o astral porque o que a gente faz é manifesto, é roda cultural. Ele vai dar um operário pra roda de freestyle, cê não conhece o UDF aqui no baile, ele não vai dar ajuda pra nós na essência, vai dar oprimição pra nós mostrar que essa porra é resistência. O seu punho tá cerrado, pro céu tá levantado, vai tá sempre no estado, cê tem que entender, porque aqui eu sou feroz, eu vou operar o sistema com a minha voz. O seu punho tá cerrado, eu vou além, não é sexta-feira, eu vim de treze, o seu corpo também, a rima é de verdade, otário, se é sexta-feira treze eu sou o Jason, foda-se o Bolsonaro. Cê tá ligado que no freestyle cê breca? rima no comigo amigo, você logo mela cueca, pois o nono é tipo aquela lagoa que nunca seca, não sei como cê chegou depois de ter dormido com treca, que tá ligado, piada eterna. mas eu faço minha rima e sua mente berna, então pode crer que eu rimo daqui a Lusiana, não sei como chegou na minha frente depois de apanhar em Goiânia. é porque nós tava lá, rimando e sorrindo, enquanto as ideias sempre progredindo, eu colei com o dreca, parceiro é palhaçada, mas se eu colasse com o nono, não ia sair nada. Por que cê tá falando do que eu fiz a noite? Você quer saber aonde eu estava a noite? Sinceramente mando minhas ideias numa fromba, pode ficar suave que eu pago as minhas contas. Nossa, pode crer o vacilão, meus parabéns por fazer sua obrigação, mas olha como esse cara tá ficando louco, que que cê fez gente a noite com o dreck e ainda voltando rouco. Eu fiz rima, meu parceiro, e pelo visto foi demais, se eu roubo sinceramente na base, eu fiz rima de verdade, coisa que você não sabe. Coisa que eu não sei, pode crer no clima, mas cê sabe, parceiro, que o nono dá aula de rima, cê não sabe falar nada, eu mando aqui sem caô, já que você faz tanta rima, que tal cê querer ser professor? Então ouve lá o professor e cê toma sacode, esquece o que que eu faço e vai fazer seu bigode, que tá parecendo do 380 cobrador. Mas deixa eu falar, meu mano, agora no veneno, cê chega aqui e chama o nono de cobrador, cê se fudeu, pois vem pra cá para a batalha me devendo. Cê não tem rima hoje, amanhã já volta, até porque sei que cê é meu fã, balota, mas agora tá ligado, agora você vaza, volta pra sua casa fazendo uma cambalota. Tá ligado, mano, que agora eu vou chegando, não entende que eu vim nos lugares, eu troco o C pelo B, porque hoje eu quebro as balotas polares. Cê sabe que eu já venho pesado, mano, não é calota polar na polaridade, cê tá invertida ali. Cê tá ligado, cê mostro que hoje você veio negativo, por isso não tenho incentivo, sabe como que eu tô fazendo no rap pesado, cê sabe que eu chego e briso. Viva, mano, tô até brisando, vai vendo como que eu tô improvisando, mano, cê vai vendo que eu tô te matando, hoje no freestyle já chego esculachando. Ele fala, até que eu tô negativo, ganhar de mim é tipo tacar fogo incombustível, até porque falar que eu sou negativo, você é sub-zero para igualar com seu nível. Cê tá ligado agora, sabe porque agora cê não tem vocabulário, falou de lago, lembra de aquário, meu signo é escorpião matando esse sagitário. Ei, tudo bem, cê vê como é que eu chego, tô no sapatinho, ganha de tu é tacar fogo incombustível, mano, fácil assim. Então cê vê como que eu mostro parceiro, cê vê que eu já tô pesado, realmente meu universo é sub-zero, pois quando eu começo o adversário é congelado. Ah, ele é gelado, mas aqui se é o demagogo. Na verdade, mano, você não tem combustível, combust pro amateurazo que apaga água e é fogo. Tá ligado, então pode pá que eu vou chegando, olha só que nesse bang, sabe porque que eu falo de amateurazo? Puxa o gris porque a favela chora sangue. A favela hoje não chora sangue, mas cê tá ligado, mano, que aqui caiu. Cê queria amateurazo, mas não é Itachi, você veio de Kisame, a tua espada te traiu. Mano, aqui cê tá abandonado, lá vendo como é que eu chego vai ser pesado. Ei, cê sabe que agora eu tô batendo. Passeiro e você vai ser aqui eliminado. Chega na batalha, mas você não tem patente, até porque você acha mesmo que cê é inteligente. Eu vou provando rap escola, só que você não é frequente. Você fala do Kisame, mas Kisame dá minha frente. Sabe porque pra mim você aqui é uma piada? Porque o Kisame tem uma sama errada. Entrega ela pra mim que eu sou o tubarão espada. Oi! Mano, vai vendo, não é sincero? Realmente meu parceiro vai sair com a cara amassada. Por isso que hoje cê é o martelo. Ei, vai vendo como que eu faço, irmão? Cê que tá apanhando aqui na sessão. Queria até cê que Kisame, cê é retardado, é o tu tubarão. Barulho pra batalha! Então, quer ver sangue mano, vou insano, vou tranquilão. Hoje eu tenho muito mais pra realizar missão. Tá passando o camburão, eu não sou alienado. O mais eles quer buscar é o MC Raipapo. Eu não tô me contando com qual que é o papo. Mas se o assunto é rima, eu venho e sempre destaco. Ganhou, entendi em mim parceiro, não me leva a mal. Mas ganhou com papo torto e falando de nacional. Então pode crer, meu mano, agora na batida. Por que que é papo torto se eu citei sua vida? Irmão, pode crer que minha ideia não é discreta. Se citar sua vida é mandar papo torto, irmão, se conserta. Tá certo que eu te quebro agora, meu tuta, pois cê é canalha. Fala demais, por isso irmão, no final sempre você dá falha. Nem sabe o que tá falando, pode crer. Agora cê se atiza, mas não sabe o que rima, por isso cê é uma carniça. Mas cê fez errado pra falar minha caminhada na rua. Em vez de ter peito de aço e construir a sua. Vou te falar uma coisa, pra mim cê é animal. Se depender do Nono DF não vai ter nacional. Cala tua boca, pode crer que eu vim pra te bater. Falar só de nacional pra mim é assunto clichê. Mas quero que cê vá se fuder, pode crer mano. Agora deixa eu te explicar, minha caminhada tá rimando aqui. Muito antes de você, pensa em rimar. Mas eu perdi na final, representei igual o boi. Cê perdeu a... Você nem foi. Já sai! Eu tenho orgulho da sua história, eu aliado. Mas pelo menos se eu tivesse no nacional, não teria passado do Deja rogando. Pode crer que na batida, eu acho que você é a maior vergonha da sua vida. Eu sou a maior vergonha da minha vida, ô seu animal. Mas se você é tão bom, por que não ganhou o estadual? Sinceramente meu mano, do jeito que cê fala, do Deja o pau cê tá babando. Não tô babando porra nenhuma, pode crer, não sou horroroso. Brasília também tem outros MCs competentes pelo Alves, fiquei orgulhoso. Mas não quero que se foda, sabe por que seu arrombado? Mas não ficaria feliz de ter ganhado só por que a batalha foi no meu estado. Vocês já sabem o vulgo desse cara na função. Eu sou Jonas, eu saí de uma baleia, imagina de um tubarão. A rima é de verdade mesmo o som. Só que quem conhece aqui sabe que o mega sempre a tom e o dom. E eu tô atraindo coisas que eu vivo ou priorizo, por isso rap são sorriso. Eu faço a rima de verdade bacana, sua blusa tem diamante. Por isso que os menor que vem da lama. Tá tranquilo, mas sozinho, mas agora sua casa cai. Eu também vim da lama, só que no estilo Dalai. Você não tá entendendo no capricho. Porque Jonas é o grande peixe, tubarão o grande picho. Então, cê viu o tubu que eu chego, né? O fato. Só que esse cara é igual Timaya, morre num barco. Você não tá entendendo, eu tenho mais conhecimento. Jonas é o grande peixe, cheta mais pra Jonas Bento. Cê falou de peixe, depois falou de Timaya na luz. É porque eu sou Timaya e o barco enxuga o blues. Eu faço a rima de improviso, mesmo a rima é verdadeira. Sabe seu sangue de rima, vai ter goteira. Tá tranquilo, cê não é fifa, cê não chega nos meus pés. Vou mudar a cultura, sou o barco e o eixo do jazz. Então, cê tá ligado, agora não percebe? Porque se sim vir blues, cê vai prender pros reds. Tudo bem, esse aqui é o pressuposto. Esse é o barco eixo do jazz. O barco eixo do jazz gosto. Eu faço a rima de... Ei, 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 ei. Mas tudo bem como eu tô rimando, eu vou além. Você veio de fifa, eu não juto na música. Sou Fafá de Belém. Cê é Fafá de Belém, tá tranquilo, pode crer. É capital de Belém que vai tomar um Paranauê. Então, cê tá ligado aqui no assunto. Só que cê perderia Paranauí para mim junto. Paranauí para mim junto. Só se cê ter o dread. Cê tá noque nas ideias, por isso tá na de web. Eu faço a rima de verdade, idiota. Eu não sou do Pará. Sem Fafá de Belém, você é o fifi da fofoca. Fifi da fofoca, agora cê anula. Eu sou o cara que faz gol. Você é o fifi da firula. Então, cê tá ligado agora nessa briga? Não é fofoca. Se for o parco, pega e arranca essa barriga. Nossa, bem, nível altíssimo de... Tá ligado, mano, que a rima é colaboradora. Sabe que agora é metralhadora. Ele fala de coordenação, não é coordenação motora. Hoje é coordenação, mas só que essa divadora. Tá ligado agora, cê toma. Sinto muito agora, sabe que a rima compara. Na verdade, mano, é que nem o Hashirama. É cortenação modora, é o cortenação madara. O que cê toma? Uh, sinto muito agora, vou além. Uh, seu assunto é conhecimento. Tipo em trap, você não tem. Tem! Só mais uma, tá ligado? Só pra brisa. Mano, você é o meu hobby. Sou a levada no trap, não é lisa. Aê, mas sabe que agora, meu mano, eu sou sujeito homem. Não é lisa, mano. No rap você não tá em home. Aê! Sabe que agora... Calma, calma. E o bicho vai virar. Minha rima não é brincadeira. O bicho vai virar. Não é coordenação madara, é coordenação madeira. Tá ligado, mano? Na batalha tá tonto. Até porque do motor escuta o ronco. Você falou que é o madara, você falou de madeira. Só sinta madeira, arranque todas as células ao tronco. Tá ligado, mano? Risa histórica. Pode trazer a sua madeira, que eu vou acabar com toda a sua árvore genealógica. Aê, mas cê sabe que agora, meu mano, você foi muito escroto. Você falou de ronco, ronco. Você é só um porco. Aê, sabe que agora, mano, rap não é viajar que é porco. Seu prato só vai ter lavagem. É que esse cara tá perdendo toda hora o tempo do beat. Sinto muito agora, você tem que tomar um burro. Ele falou até que eu sou porco. Deus não dá pérola, zavoco, nem microfone pra bunda. Aê, mas cê sabe que agora cê nem encaixa nesse trap. Não é burro, mano, mas de quem é esse jegue? Aê! Por isso aqui agora, meu parceiro, eu não posso ceder. Você é um jegue, vai voltar de carroça pra SP. Bro, e não vou botar três, dois, um. Ele perdeu o tempo. Eu sou o buu, eu sou o jegue. Mas na verdade, seu assunto é buu, sua rima é fiona. Volta para a República Shrek. Aê! Sabe por que que você foi ruim? Ele falou que o musa não tapa peixe. Pelo visto, não foi bem assim. Sabe que é improvisação? Eu sinto muito agora, você já vai morrer nessa sessão. Fala em rugão, lembra de como? Sabe por que que você é um vacilão? Eu não ei orelha, ela cantou da sereia. Só que hoje é a punchline, tubarão. Tá ligado, mano? Que você perde, eu sinto muito agora. Tá ligado? Eu não sou nada, até porque você tenta chegar nas batalhas. Mas infeliz e mediona. Sabe que é uma pancada que você toma? Fica em comenta porque não soluciona. Sinto muito, camarada. Vou chegando, você soube? Ah, você não é o Gomes da Costa. Você é só o Gomes, mas da Costa Gold. Não sou da Costa Gold, sabe que identifica. Eu não quero minha Costa Gold. Se eu faturo Gold, minha mãe vai parar Costa Rica. Entendeu? Mano, é o som do sesuma. Não fico em coma. Cê na cama pensando que é o Akuma. E toma rima, pancada que cê tem. Mas tudo bem, faça rima de freestyle e vou além. Eu falei da Costa Rico, você tomou pipoco. Sua voz não é o bastante. Me enfrenta, cê é o Costa Roco. Ele é o Costa Rica, só pra interpretar. Eu sou o Costa do Marfim e o meu pai é o Drogba. E o que tá perdendo? Ou sou o Samuel? Eu tô te batendo. Eu tô te batendo. Esse é o Drogba. Eu de freestyle e senê evolui, só tá em Drogba. Por isso eu faço a rima. Eu sou o Pogba. É o pó que tá na minha conta. Pode depositar. Pode pá, Drogba. Sabe que aqui passa veneno. Pode passar o Drogba na Stock Car. Cacabueno. Sabe por que que agora é nevertente? Sabe por que que você costa Gold e cê costa? Eu bato de frente. Amigão, faça a rima porque eu sou ET. Essa rima é da batida. Cacabueno Osares que quanta vaca se abduzida. A rima é de verdade improvisada. Na Índia a vaca é sagrada. Na minha frente cê toma porrada. Buenos Aires e Argentina. Vou provar que eu sou capaz. Capital da Bolívia e hoje não vai ter La Paz. A discussão se encerra. Chama Buenos Aires porque eu sou Deus da guerra. Você comete crime, Deus da guerra. Eu sou o Deus da garra e eu nem vim de Wolverine. Mas eu te quebro. Cê entendeu, meu mano? Faço minha zima de garra. Tô crescendo sem engano. Fala senhora. Fala senhora.